E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Stennis Steel com os Estados Cruzados. E da última vez, vocês se lembram aqui que eu... Bom, eu tive que assinar uma paz com o Egito, né? Depois, inclusive, se eu não me engano, eu lutei e venci uma batalha deles. Sim, eu ganhei uma batalha deles, mas eles já estavam planejando marchar pra Alacaba, pra outras cidades aqui. Só que os filhos da mãe me socam um monte de exércitos, que eu nem mais sabia que eles tinham. Eu não sabia que eles tinham tantos assim, depois da cruzada. E eles me socam um monte de exércitos aqui, né? E aí, bom, eu tive que assinar uma paz, senão eu ia perder Jerusalém. E pelo que eu tô vendo, eles retomaram, exatamente, eles retomaram o Cairo. Aquela cruzada que eu fiz pra atrasar eles e acabou não adiantando de nada. Bom, adiantou, né? Porque eu fiz muita coisa, só que... Bom, agora eu vou precisar de... Bom, eu queria chamar outra cruzada, né? Papa Julius III... Ah, ele acabou de ser eleito. Queria mesmo chamar outra cruzada, mas acho que não vai dar. Deixa eu dar uma olhada no Colégio Cardeais. Eu acho que eu não tenho ninguém no Colégio Cardeais, né? Nem mesmo entre os preferidos. Não, não, não tem. Não tem absolutamente ninguém. Só que, bom, eu sou a nação da Terra Santa, né? Então o Papa costuma gostar de mim. Enfim, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tenho que pensar num jeito de eu acabar com os egípcios. Né? É... Vamos tentar fazer um comércio aqui, né? Enquanto a gente não se mata. Deixa eu tentar cobrar alguma coisa deles. Tipo uns 500. Vamos ver se eles já aceitam. Balanced. Tá, uns 100 pelo menos, vai. Só pra arrancar um pouquinho de dinheiro do Egito. Vamos lá. Generous... 200. Vamos tentando, né? Enquanto estiver generoso, a gente tenta. É, 100 mesmo. Tá bom. Paga aí, paga aí. Paga aí 100, Egito. Vamos lá. Vamos fazer aí. Ó, very well. Boa. Consegui um acordo de comércio com eles, né? Só que agora eu tenho que me preparar pra eu atacar os egípcios. Ó, eles vão tomar o Acre aqui. É... Isso pode enfraquecê-los, né? Então eu tenho que tomar... Digamos assim, vantagem dessa situação. Não sei se hoje vai ter batalha. Talvez contra esses rebeldes aqui. Dependendo. Apesar que nem ia dar muita graça uma batalha contra eles, mas... Bom, vamos lá. Deixa eu... Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Tem 117. Cadê aquele 100... Ah, estão aqui. Vamos, então, juntar essas duas unidades, porque eu gosto de retreinar só uma. Esse daqui é mercenário, não vou ter que juntar porcaria nenhuma. Vamos vir aqui. Recrutar aqui um Syrian Auxiliaries, que eu gosto deles. Pelo bom, acho que eles são melhores que a milícia. Ou então eu tô louco, mas enfim, vamos lá. Aqui, eu tô construindo. O ruim é que eu vou precisar... Preciso de algumas... Eu já tinha gastado esse turno? Ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui em Tortosa. Não, Antioquia. E Edessa. Ah, ando esquecendo de Edessa, né? Alguém me falou isso nos comentários, né? Talvez você já tenha um esquecimento proposital. Por causa do... Das treta que vem acontecendo do outro lado do mundo, mas... Ando esquecendo da cidade mesmo. Vamos construir aí... Sei lá. Alguma coisa? Mas não sei se agora, porque ó... Lembram de Alepo? Isso se os truques não tomarem Alepo antes de mim, né? Eu vou tentar dar uma conquistada em Alepo aqui pra juntar os... Os caras. Pra juntar todo mundo. Ó, eu posso fazer uns Knights Hospitaller aqui, né? É... E só. Eu poderia marchar pra Alepo mesmo. Em um turno eu chegava. Se eu deixar só uma unidade Antioquia... Uma só. Será só essa de mercenário? Será que... A Ordem Pública cai. Eu ia ter que baixar a taxa um pouquinho aqui. Deixar no Hague. Aí a Ordem Pública não caía tanto assim, né? Eu perdi um pouquinho de dinheiro também, mas... Enfim. Pior do que eu tava, não dá pra ficar. Eles tem um, dois, três, quatro... Eles tem quatro unidades aqui. Bora, vamos tentar... Atacar. Eu tenho uma unidade muito poderosa. Vamos tentar, vai. Aí depois eu... Vou mandando algumas coisas. Vou mandando umas unidades aí, se der. É isso. E aqui em Tortosa, ó. Acho que dá pra eu... Não, vamos deixar assim. Antioquia não tá com risco de rebelar. Não nesse turno. Vambora. Bora salvar aqui. E já tentar expandir os meus domínios um pouco mais pra cá. Pra Lepo. Aí eu já faço território aqui com Idessa. E o meu reino fica um pouquinho maior. Porque eu tô longe dos meus objetivos. 25... Ah, nem tanto. 25 religiões... Religiões. 25 regiões, Jerusalém e Cairo. É só isso que eu preciso. Eu tenho o quê? Deixa eu ver. Fejei quatro batalhas, ganhei treze. Deixa eu ver aqui. Quais foram essas quatro? Não lembro. Acho que foram aquelas que eu recuei. Ou, enfim. Eu só tenho cinco regiões. Eu vou precisar de mais 20. É. É, o bom é que eu não preciso destruir os egípcios, né? Eu só tenho que chegar e tomar o Cairo. Que, digamos, não ser uma tarefa tão fácil. Vamos lá. Mudo o turno. 25... Mas não tem que eliminar o Egito, não? Será que eu li bem isso? Porque se for isso, é bom demais pra ser verdade. Vamos lá. Olha os egípcios já vêm se movimentando. Ah, estão indo embora. Estão indo pro mar. É, vai pro mar mesmo, vai. Some da minha frente. E esses carinhas aqui estão subindo. Eles não querem tomar o Acre, não? Quem quer tomar o Acre, né? Quem quer tomar? Acho que ninguém. Vamos lá. Olha só, estão voltando. Estão voltando. Olha que beleza. Estão voltando. O que me preocupa é aqueles que subiram. Não é nem os que estão descendo. Estão voltando. Só se eles quiserem tomar a cidade dos turcos ali. Se eles estiverem em guerra, né? Pode ser. Vai lá. Opa! Não vai me atacar não, né? Cara, esses são aliados. Ah! Não atacaram. Ufa! Ufa! Eles são aliados, né? Mas não sei se eu posso confiar no aliado muçulmano. Eu acho que não. Novo Coroz. Eu acho que eu vou deixar a Lepo render, viu? Não sei se eu tenho força pra invadir essa cidade, mas... Tem que criar de algum jeito. Né? Deixando render seria uma boa opção. Aí é... Pelo menos eu acelerava o passo da campanha aqui. Os turnos, né? Nem que essa parte não tenha batalhas. É impossível ter batalhas em todas as partes. Aí beleza. Perdi um pouquinho. Aqui eu construí um Town Hall. Town. E... Aqui em Antioquia tá... Não tem nada... Eu acho que eu quero construir alguma coisa aqui. Mas o que? Sei lá. O recrutamento tá pesando um pouquinho. Ah! Inglaterra foi excomungada. Tá. E... Portugal tem um novo cardeal. Nada de eu ter um novo cardeal, né? Portugal. Tá bom. Isso porque eu sou a nação que guarda aqui a Terra Santa, né? Imagina se eu não fosse. Vambora. Seria bom eu ter um cardeal, né? Deixa eu ver aqui. Eles não tem muitos, não. O ruim é esse exército rebelde aqui? Ficou me bloqueando rapidinho. Vamos... Dar um jeito de se ferir da mãe aqui, vai. Acaba com ele. Nem vou lutar aqui. Eu perdi só 96 soldados, vai. Vai embora, morre. Ufa. E já... Liberou nada. Eu perdi dinheiro por algum motivo. Ah, não. Ganhei. É que o meu exército tava no campo, devia estar contando algum tipo de manutenção extra e tal. Beleza. Deixa eu ver o que dá pra eu retreinar aqui. Uma infantaria beduína. E Spearman. É o que dá pra eu retreinar. E o que eu vou construir agora? Aqui eu tô construindo Leather Tanner. Aqui eu não tô construindo nada. Mas também... Eu acho que eu vou construir por aqui. Em Antioquia. Vamos ver. Igreja... Não, eu tenho que construir algo que dá dinheiro. Bakehouse não vai dar dinheiro. Stone Maze's Huts também não. Wynn também não. Console Chambers. Talvez. Vai melhorar aí. Algumas coisinhas. Só que aí eu não ia recrutar nesse turno. Eu só ia mandar a grana. Ah lá. Construir um Console Chambers aí que vai aumentar a ordem pública. Vai aumentar os produtos negociáveis aí, né? De comércio. E mais 10% do bônus de saúde pública. Perfeito. E o que eu vou fazer aqui? Tortosa. Não vou fazer nada, né? Porque a minha grana já se foi. Ela se esvaiu completamente. Não. Não. Eu tenho que fazer alguma coisa. O ruim é que eu quero recrutar, mas eu não consigo. Acho que eu já... Eu já tive uma ideia. Tive uma ideia. Pra eu tomar Acre. Tive uma ideia. Vou recrutar mais umas unidades aqui. Mais uma dessa, né? Que eu posso. E aí, eu pego uma turminha de Jerusalém e uma turminha aqui de Tortosa e mando todo mundo cercar o Acre. Olha só que beleza. Apesar que isso enfraqueceria Jerusalém. Não seria um negócio tão bom assim, né? Mas... Sei lá. Tem que fazer alguma coisa, né? Não posso ficar parado. Talvez... O ruim é que eu tô deixando o Egito se fortalecer. Mas eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar que eu estou me fortalecendo também. Tomando a Lepro, tomando o Acre, eu tô ficando maior. Eu tô ficando um pouco mais forte. Eu tô tendo mais opções de unidades pra eu mandar. Né? Então eu preciso... Vai, tem que pensar assim. É isso mesmo. E só deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem que destruir o Egito, não. Ah, eu tenho. Eu não tinha lido aqui, ó. Eliminar facções, califado, fatimida. Vulgo Egito. Né? Ou o contrário. Esse negocinho vai levar um tempo ainda. Ainda se tivesse uma opção de dar suporte pros rebeldes, né? Tipo, no Europa Universários 4. Mas não tem. Então... O que que eu vou fazer? Eu tenho que... Eu tô preocupado com esse exército que tá subindo aqui. Ah, peraí, peraí, peraí. Aproveitar agora... Aqui, eu achei a cidade deles. Taima. Aqui. Ah, eles só tem duas. Duas. O que que é isso? Eles têm cidade aqui também. Ai, ai, ai. Eu já tava animado, achando que eu ia tomar aqui. Ia ficar de boa. Vamos ver por aqui. Eles têm cidade aqui também. Bandido desgraçado. Vai, você tem que ficar espiando aqui. Não tem jeito. Em Jerusalém, vamos recrutar um espião. E vamos mandar o espião pra cá, porque eu tenho que ver o que que os egípcios têm. Por aqui também. Olha só. Mal imaginava que eles se expandiram tanto pra cá. Faltava ser... É deles também. É deles também. É tudo egípcio. É tudo do Egito. É... Quem deram se na minha campanha com o Rome 2, no Rome 2 com o Egito, eu tivesse assim. Vai lá. Porque lá sim, lá eu estou jogando com o Egito. Lá é... Em outros tempos, mas eu tô. Ah, vamos cercar Tortosa. Ou não? Ah, como é que você não contava? Bom, pelo menos eu vou eliminar a... Se vocês cercarem Tortosa, eu vou pegar esse exército de Jerusalém e vou mandar tomar Gaza. Esquece o Acre. Toma Gaza. Ah, eu não acredito. Só porque eu estava animado. Não. Eles vão tomar Tortosa. Tomar não. Eles vão cercar, né? Tomar é outro passo. Eles têm que ganhar pra tomar Tortosa. Eu acho que eu vou mandar os cavaleiros de Antioquia, aqueles fodões. Eu vou mandar eles pra defender Tortosa. É o que eu vou ter que fazer. Aqueles lá que eu recrutei, os Hospitaller Knights, né? O rei da Inglaterra morreu. Ou seja, a Inglaterra foi recomposta na igreja. Vai lá. O grande conselho... Desculpa, mas eu não posso mandar os meus caras aí. Vai me custar 1.500. Desculpa, não... Não dá, não dá. Preciso desse dinheiro pra tropa. Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Eu não... Eu tava tentando, né? Fazer alguma coisa. Chamar cruzada, né? Mais especificamente. Mas não dá, não. Não deu, não. Vamos lá. Ah, ah, eles atacaram o Império Bizantino. Olha que coisa boa. Os egípcios atacaram os bizantinos. Esse exército deles nem é tão bom assim. Eu vou dizer que o meu é, porque o meu não é também. E eu não tenho nenhum general nas redondezas pra recrutar mercenários. Ou seja... Oh, só marinai? Complicado. O ruim é que aqui não vai dar pra ele entrar também na cidade. Ele vai ser parado aqui no meio dos egípcios. Ou seja, quando eles cercarem, eu vou ter que mandar isso daqui pra reforço. Né? A não ser que eu tome a Lepo antes. Que possa ser... Deixa eu ver a minha chance de ganhar. Mais ou menos. Ah, eu vou ter o reforço dos turcos. Se é que eles vão entrar, né? Será? Será que eu ataco? Talvez eu não tenha escolha. Talvez eu tenha que tomar a Lepo nesse turno. Porque aí eu vou conseguir... Bom, vamos tentar, né? Vamos tentar tomar a Lepo. Mas eu vou tentar fazer com que os turcos façam serviço pra mim. Então é isso aí. Eu só vou dar um corte no load. E já tô de volta na batalha até lá. Beleza. Voltei aqui com as unidades posicionadas. Os turcos estão lá atrás. Meus aliados. Não vou dizer bons aliados, porque eu não confio neles. Mas... Vocês têm que se mover, né? Eu acho que eu vou ter que fazer eles se moverem. Mandando as minhas... Ah, vão queimar meus arietes. Pera aí, pera aí. Vão não, vão não. De forma alguma. De jeito maneiro. Vocês vão vir aqui... E quebrar todos os... O negocinho deles aqui, o portão. Aí eu vou deixar os turcos entrar. Não, deixa os turcos ganhar a batalha pra mim, vai. E a cidade fica comigo, é lógico. Vamos lá. Que foi eu que ataquei. E eu que tava cercando. Uai. Tamo vendo. Os marinai e a minha outra unidade. Desprime lixa. Rumo ao portão. Vamos lá. Eu gosto dessa emoção. De quando as trovas estão se aproximando do portão. Lentamente. Devagar. Por isso que eu nem acelero. Eu gosto de ver. Vambora. O portão se quebrando. Os inimigos tremendo. Depende do exército. Essa qualidade que eu tenho aqui. Eu acho que eles vão é... É gostar. Que eu tô... Que eu tô aproximando. Porque vai ser um massacre. Enfim. É impressionante. Ouvi um cachorro dentro do jogo? Nunca tinha ouvido, não. Porque cachorro em casa eu não tenho. Então, enfim. Se você ouviu também. Fala aí. O meu. Ariete está chegando... Ah, não tá mais. Turcos. 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 É hora de se mexer, turcos. Os traidor. Se mexe. Caramba. Vai, vai. Acaba com esses Spear me lixo aqui. Acaba não, né? Mas luta pelo menos. Dá um jeito. Tenta dar um jeito neles. Aí, boa, 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 boa. Não sou melhor que esse bando de rebelde. Qualquer coisa eu aproximo esses caras aqui. Ó, você. Faz o seguinte. Não tá fazendo nada, vendo? Invade por aqui, vai. Entra aqui. E você briga por aqui, ó. 116. É, a gente tá ganhando sim. Legal. E esses marinai vão invadir aqui logo. Nessa parte do portão. Você, talvez eu faça um uso de você em algum outro lugar. Mas eu acho que eles só tem isso. Eles não devem ter cavalaria. Ah, tem sim. Tem essa unidade aqui. Só que a minha cavalaria pesada é muito superior a essa cavalaria deles que tá vindo aqui, né? Sinceramente. Os Knights Hospitlers são mais top. E vocês? Se mexe! Faz alguma coisa. Vai lá. Essa Spear Milish já era. Já acabei com ela. Eu acho que eu vou... Com essa Spear Milish invadir aqui. E essa aqui... Vai simplesmente ajudar essas aqui a invadir a cidade. O portão vai fechar, né? Ou não. Sei lá. Entra. Tá aberto mesmo. Vai. Aproveita. Aproveita o portão aberto e entra. Isso que é legal, né? Nesses jogos aqui. No Rome 2 não é assim. Quando o portão tá aberto, você não pode entrar se você não quebrar. Mas caramba, o portão tá aberto. Mas não pode. Enfim. Cada jogo é suas mania. Vem. Tamo subindo aqui. Vocês ajudem. Entra por aqui. Os Spear Milish meus já... Eu vou derrotar os deles sim. Eu vou conseguir. Vambora. Enquanto isso... Essas minhas unidades vão brigando aqui. Vamos fazer elas descerem. E essa outra aqui, ela vai... É, ela já tá escalando o muro aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui já tá chegando perto do ataque. Logo, logo, logo eu já vou entrar na unidade com... Não, na unidade. Eu vou entrar na cidade com ela. Esses aqui já vão subindo. E os turcos não se mexem. Os turcos tão lá parados lá atrás e... Não, só assistindo, né? Só de boa, né? É, foi você que cercou a cidade mesmo? Ataca aí. Basicamente isso. O que eles tão pensando, eu acho, né? E vocês... Ah, já tão descendo. Vamos lá. Aí, capturaram. Capturaram meu portão. Não, desculpa. Eu capturei o portão deles. E aqui... E aqui eu já tô... Atacando. Por que que eles tão andando por aqui? Não era pra eles andarem por aqui. Cada uma... Sobe. E... Bom, aqui eu já ganhei. Vamos... Vim pra cá. Pra essa Turcoman Cavalry aqui. E vocês já tão atacando aqui. Ah, essa Turcoman Cavalry. Conheço vocês. Conheço muito bem vocês. Mandar meus... Hospitallers atrás de vocês aqui. E aí eles já aproveitam e já dão um jeito aqui nesse Turkish Archers. Vai ficar tudo certo. Ah, agora os turcos tão vindo, né? Ah. É. Agora não precisa mais. Agora eu já... Tá invado lá. Sem problema, não. Malditos. Vamos lá. Entra aí na... Na... Na cidade. De uma vez por todas. Cadê a Cavalaria? Acho que ela... É. Ela já conseguiu se infiltrar por... Por aqui. Mas a minha Cavalaria vai dar jeito. Ah lá. Todo mundo mega ataque ao centro da cidade. É o que... Vai dar pra fazer. E a Cavalaria persegue a Cavalaria deles. Essa Cavalaria é pesada de Jerusalém. Ah, que Cavalaria. Vamos lá. Ganha batalhas pra mim. Muitas, muitas, muitas. Ah, Screamisher Cavalaria. Tô vendo. Mas vai dar. Vamos lá. Ó o ataque. O que vocês estão fazendo? Vocês estão voltando? Mas como assim voltando? Tão louco. Isso. Ataca aqui. Bom. Não vai ser mais necessário, né? Já foram pegos aí pela... Pela minha infantaria. E os turcos? Os turcos tão andando por esse lado. Turco, Command, Carry. Tá. Os meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos cairar o inimigo. É. Bom. Os arqueiros, os arqueiros... Não vamos deixar que os arqueiros façam nada. Não vou mandar a minha cavalaria passar por cima mesmo. E atacar os arqueiros. Ali. Esses arqueiros, eles podem fazer um estrago muito grande. É. Apesar que... Não sei se a cavalaria vai chegar nos arqueiros antes. Né. Porque... Ela já tá obstruída aqui. E tem quatro... Quatro soldados só. Né. Agora um. Né. Morreu. Já era. Vai, vai, vai. Vai pra cima. Não é essa não. Corre. Pronto. Cheguei. Parou as flechas agora. Parou a zoeira, hein. Oh. Parou nada. O cara tomou um headshot aqui. Vai, vai, vai. Avança e acaba com eles. Boa. Os caras aqui atrás só tão... Tão atirando as flechas aí no encontro da frente. Ficam lutando, mas... Isso aqui não vai durar muito. Eles já tão morrendo muito rápido. E põe rápido nisso. Vamos... Avançar um pouquinho a minha cavalaria. O cara já ir passando por cima aqui. E... Impedindo que aqueles lá... Ataquem. Ó. Isso. Boa, boa, boa. Agora ataca aqui. Vamos. Boa, boa. É, eu acho que eles não tão impedindo nada, né. Mas, enfim. Eu consegui. Como que eles tão dando conta de matar meus cavalos? Tudo bem que eu tô no meio deles. Meu, a cavalaria contra aqueles, né. Vai me dizer que eles evoluíram pra um nível de fundeiro, sei lá. Ah, matei o general inimigo. Boa. Aí, acabou. Os arqueiros. Fugindo. E aqui tem... Só alguns espirma e lixa, blá, 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 blá. Vamos atacar eles. Deixa a minha cavalaria parar quietinha. Talvez eu precise. Deles. E... Bom, atacando aqui eu já... Venço a batalha. Sem maiores complicações. Ó os turcos. Os turcos chegaram, os turcos chegaram. Então para, deixa o turco cuidar deles. Vamos. Isso. Vai lá, vai lá, turco. Vai lá. Toma. Toma isso. Rebenta essa cidade aí. Opa. Vamos ver só. Ó. Espirma e lixa. Tá todo mundo morrendo. Os inimigos. E a cavalaria turca também. Valeu mesmo, turcos. Vocês me ajudaram demais. Tomando a... Atacando esse... Esse povinho aqui. Pelo menos os turcos ajudaram. Pelo menos. Pelo menos. Não ficou tudo na minha mão. Tudo bem que... Foi uma ajuda ocasional. Só porque eu ataquei quando o exército deles tava lá parado. Né? Mas foi uma ajuda. Falta um soldado que eu não vejo onde tá. Ganhamos. Boa. Até que eu não perdi tanto quanto eu achei que eu perderia, não. Foi uma malatada mais equilibrada. Equilibrada sim, né? Mais... Mais tranquila, né? Quero dizer. Vamos lá. Alepo é minha. O que que eu vou fazer? Será que eu saqueio? Será que eu extermino? Porque se eu exterminar... É... Risco de revolta é quase zero. Tem 3 mil pessoas nessa... Ah, era... Era missão. Só que... Ah, se eu exterminar eu vou ganhar mais dinheiro também. Então... Pra já. Acaba com todos os infiéis dessa cidade. Recebi 2 mil florins de recompensa. Isso é que é recompensa. Vamos lá. É... Ah, e eu tenho um diplomata aqui. Ah, é verdade. Eu tenho um diplomata aqui mesmo. Vamos vir por aqui então. O que que eu vou fazer? Tava descendo, né? Pra ver se eu negociava com o Egito também. O Egito tomou aqui? Não, né? Continua sendo turco. Damasco continua sendo dos turcos. Eu vou construir aqui então... Uma land clearance. Ou não? Acho que não, hein? Acho que eu já tenho que começar a fazer um Garrison Quarters. Aí eu vou tentar treinar Templar Sergeants aqui. Vai ser uma cidade bem importante se eu fizer isso. Então... Ah, é o Wooden Castle. Ah, não é uma cidade... Caramba. Eu pensando que era uma cidade... Ela é pra um castelo. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Saiu melhor que encomenda isso. E vamos ver aqui em Edessa. Agora em Edessa eu vou poder construir algo decente. E recrutar. Recrutar não é tão decente, mas construir sim. Vamos recrutar aqui um Town Guard... Não. Recrutar um Town Guard. Vamos construir aqui um Town Guard aí pra melhorar a ordem pública da cidade. Também pra eu poder treinar Espirme Licha. E o que mais? Ah, Tortosa. Vamos ver o que que eu faço aqui em Tortosa. Só vou poder recrutar Marinai? Então beleza. Vamos recrutar duas unidades de Marinai. A gente tem que recrutar o que tem em mãos. E aqui, bora recrutar um Espirme Licha. Bora abusar no recrutamento mesmo, porque eu vou precisar. Ah, e em Jerusalém... Eu já recrutei balista em Jerusalém? Não. Falta três turnos ainda pra eu recrutar balista? Ah não, eu já recrutei. Já tenho uma já. E... Bom, o que que eu vou construir em Jerusalém? Vou construir um Town Hall aqui. Ou então... Uma igreja. Acho que uma igreja seria uma melhor opção, hein. É... Ou Balista Towers. Caramba. Balista Towers. Acho que é meio caro, né? Acho que eu não preciso de Balista Towers agora. O Exército é um braço forte pra defender a cidade. Vai lá. Church. Vamos fazer uma igreja aqui mesmo. Porque... Pra diminuir o Religions Arrest, se é que tem. Deve ter sim. Porque a população católica não tá mais tão grande assim. Vamos lá. Volta pra cá. Volta pra Alacaba. Vamos ver o que que tem por aqui. Todas as barbaridades que os egípcios estão fazendo de volta dessa cidade. Cadê o agente? Ah, foi recrutado em Jerusalém. Vamos mandar ele pra cá. Acho que aqui é o limite do território egípcio, né? Não dá mais pra ele ter se expandido até essa região. Afinal, tem outros impérios aqui também, né? Não é possível que eles estão matando todo mundo, né? E... Olha o... Arrancado na unidade de Acre, né? Pena. Eu gostaria mesmo de poder me aproveitar dessa situação. Não posso. O que eu vou fazer? Olha, eu tenho dois espiões aqui dentro de Tortosa. Desde quando? Sei lá. Vamos... Vamos colocar esses espiões tudo pra... Trabalhar. Vai. Vem aqui. E você aqui em Antioquia... Tem que ter um navio aqui também que eu quero dar uma olhada. O que que tem nessa ilha aqui. Bora lá. Pena que eu não posso fazer nada ali de espionar o exército inimigo, né? Vá. E é isso. Se essa ilha aqui tiver... Tá, talvez eu possa ser um bom centro de comércio até. Né? E é isso aí. Vambora. Vamos salvar. Cruzar os dedos aqui pra que o Egito... O Egito não ataque Tortosa. Mas eu creio que ele vai atacar Tortosa. Porque os egípcios são os FDP mesmo. Então eles vão atacar Tortosa. Ah... Não? Não? Não atacaram? Boa, boa. Os bizantinos eu acho que andam atacando eles, né? Então eu acho que eles vão ter que... Redirecionar algumas tropas lá pro Império Bizantino, né? É, turcos. Se eles não aprenderam o que dessa fica aí ainda. Fica trombando nessa cidade toda vez que passa por aqui. Seus cartografistas, é isso que... É assim que se fala? É. Eles estão meio... Lesados. Vamo lá. Veneza. Império Quaresmiano. Bem que podia me ajudar a derrotar o Egito, né? Esses malditos. Vá lá. Uh, um candidato pra adoção. Tudo que eu queria, vai. Boa. Thieves Guild. Guild dos ladrões. Não. Melhor não. Deixa quieto. Uh, o rei de Portugal morreu. Build a small chapel. Aonde em Alepo? Você quer que eu construa uma capela em Alepo? Tá, depois. Uh, perdi um pouquinho de grana por algum motivo. Será que alguém me atacou, é? Esse porto que tá bloqueado. Não, não tem porto meu bloqueado. Enfim. Só que eu... É, meus lucros não melhoraram muito não. Por causa que eu andei recrutando um porra de unidades, né? Vem aqui. Olha, Nicea é do... Ah, Nicosia. É do Império Bizantino. Né? E os egípcios estão aqui. E com unidades. Caramba, esses caras não desistem. É, é. Só tem essa cidade aqui mesmo. Mais nada. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Acho que eu poderia construir algo, né? Eu não construí em Tortosa? Não? Acho que eu só pensei que eu construí. Eu só quis e não construí. Ah, Small Church. Uma pequena igreja. Já tem aqui uma capela. Não. Vamos fazer a missão do Papa. O que que você vai me dar aqui, Papa? Ah? É, deixa eu ver. Ah, aumento de reputação. Ah, que legal. Ah, posso chamar outra cruzada, Papa? Você deixa. Eu chamo uma cruzada contra o Cairo de novo? Aí eu aproveito da situação e ataco o Egito, né? Ou então uma cruzada contra a Gaza. Olha, uma cruzada contra a Gaza eu acho que seria até melhor. Porque além de eu ter a vantagem de tomar a cidade, com alguma facção cristã aqui vai ficar mais fácil de uma Chapala acaba, né? Então é melhor me concentrar aqui ao invés de ir descendo. Fora que o Egito é capaz de retomar a Gaza mais rapidamente. Então, vou pra Bagdá, pra Silvius, pro Cairo. O importante é que eu deixo os egípcios ocupados, né? É, vamos chamar uma cruzada contra a Gaza. Enquanto o Cairo não deu muito certo, então com o Gaza agora vai funcionar. E eu só vou entrar quando eu quiser entrar. É isso aí. Vai lá, Papa. Aceitou? É óbvio que ele aceitaria. Isso é muito bom, cara. O pior é que o Papa morrendo a cruzada acaba, né? E o Papa tem 79 anos. Isso não é muito bom. Eu acho que o Papa morrendo a cruzada acaba. Faz tempo que eu não jogo esse jogo assim, digamos assim, todos os dias, né? Esses detalhes acabam meio que apagando da mente, mas eu acho que é isso. Olha, tem um Templar Sordians aqui. Ai, ai, ai. Cada unidade boa e nenhum dinheiro pra recrutá-las. Na verdade eu tenho, né? Mas vamos construir alguma coisa que me dê mais. Ó, Alepo. Aqui, 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 eu já tô fazendo, né? É, vamos fazer em Tortosa. Eu tô com medo de fazer. Em Querac. Mas vou ter que fazer em algum lugar. Vamos lá, vamos fazer por aqui. Um mercado. Quatro turnos. Você, você que tava se movendo por aqui. Vai, se move, continua. Se mexe. Que é tudo território turco. E aqui, cadê a porcaria da cidade egípcia? Você tá... Eu não consigo achar. Será que é essa? Rejas. Procura por aqui, sei lá. É, impossível mesmo. Você achar a cidade... Que não é mais egípcia? Isso aqui parece um território rebelde, segundo o que eu tô vendo. Ah, não, mas ainda não. Aqui é o Fog of War, né? Aparecendo no mapa. É, vamos continuar por aqui. E, bom... É isso. Vamos ganhar um pouquinho. Fazer um pouco de lucro nessa parte. E no próximo turno, eu vou ser obrigado a recrutar unidades. Não qualquer unidade. Talvez... Querac. Eu devo recrutar aqui uns Templar Sergeants. Que vai ser uma boa. E aqui em Jerusalém, Templar Foot Knights. Pode ser uma boa também. O importante é que quando eu atacar o Egito, Tem que ser mortal. Eu tenho que tomar... Essas duas cidades deles aqui. E me preocupar pra que... Eles não mandem mais unidades daqui, né? Fora que eu acho que eles estão ocupados com os Bizantinos agora. E vão estar ocupados com muito mais ações. Quando a minha querida Cruzada chegar. Então, vamos lá. Essa carinha aqui eu esqueci de mover. Vambora. Califado, Fatimida, eles estão atacando aqui mesmo. É complicado. Espero que eles peguem aquele exército grande e soquem aí nesse castelo do Império Bizantino e percam ele. Né? Seria excelente isso. Excelente mesmo. E o Império Bizantino também movimenta... Ah, perderam. Ah, boa, 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 boa. Perderam. Perderam. Vamos perder. Ih, ganharam. Ganharam. Isso não é bom. Bizantinos, façam alguma coisa. Sejam igual Jerusalém. Resistam bravamente os ataques dos egípcios. Jerusalém não. Estados Cruzados, né? Não é só o reino de Jerusalém. E olha, eles, filha da mãe, estão entortosas ainda. Bom, pelo menos eu vou ter chance de me fortalecer. Ó, nove turnos para a mil linha cruzada, hein? Vamos lá. Olha, Gênova, Dinamarca, França, Sacampéu Romano, Portugal e Leão entraram. Vambora. Três de piedade. Legal, legal. O importante é que eu deixo os egípcios em guerra contra todo mundo, todo o tempo. E vamos ver o que eu consigo fazer desse jeito. Então é isso aí, pessoal. Acho que eu já vou encerrando meu vídeo por aqui. Até porque eu não estou mais com muito tempo para gravar hoje, desculpem até. Só que os próximos episódios prometem. Os egípcios de novo, alvo de cruzada, né? E eu creio que quando tiver cruzada, eu estou seguro contra as jihadas, né? Então, bora atacando eles e tentar tirar vantagem dessa cruzada de algum jeito, né? Pelo menos Gaza ficando fora do caminho, limpa meu caminho para o Acaba. Eu sei que eles... É provável que eles retomem Gaza e eu tomo. Se eles não retomarem também, pelo menos eu tenho um reino cristão aqui, amigo do lado. E talvez até um escudo contra Jerusalém. A favor de Jerusalém, quer dizer. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se não gostarem, sem problemas. Cliquem no não gostei. Se gostaram mais ainda, edicione aos favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!